O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem cá pra dentro que eu vou servir umas melancia fresquinhas pra você e seu primo Juca. Esse primo Juca é que tem cabeça de melancia. Os mais feios primeiro. O que é isso? O que é isso? Mostro você também, primo. Socorro! Socorro! Estou preso na porta. Eu vou acabar com a carcaça dele. Primo no primo Paidegua. Acho bom vocês dois jogarem uma partidinha de Dama enquanto eu vou pegar as melancia, tá? É a minha vez, primo. Eu fiz a Dama. Me coroa, primo. Eu fiz a Dama. Pra mim, chega. Peraí, Zé. O que você está querendo fazer? Não, Zé. Não machuca seu primo Juca. Não faz uma desgraça a Deus. Peraí, Zé. Peraí. 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 Peraí, primo Juca. Eu vim visitar vocês por uns dias. Peraí. Não, mas agora... Não, Zé. Trata de se controlar. Assim não, ele é seu primo. O que eu entendo é uma família muito grande e ninguém vai dar falta dele se eu acabo com esse arraso. Opa! Socorro! Socorro! Vem cá, primo Paidegua. Ora, primos, é isso. Não são modos de tratar um parente, não é? Socorro! Socorro!